...de ser Salomão, né? Que ele tá sendo acusado, na verdade, de ter traído a mulher dele. Que não é uma traição. É o que eu digo. É o que eu digo. Tem alguma coisa, aprende só. Pega o vídeo, pega o vídeo, pega o vídeo. Deixa eu te mostrar o vídeo, que tem flagrante, né? Tem um flagrante, não tem. Não tem, na verdade, não tem. Eu vou mostrar pra você ir pra lá, mas bem que não é. Nem vi, mas eu sei que não tem traição. Aí, Júnior, arrumei um advogado pra te ajudar, viu? Tu quer ver uma coisa, gente? Pai atenção. Tem países que autoriza o homem a ter mais de uma mulher, não tem? Culturas que é seita, né? Culturas que é seita, correto? Correto. Você já viu algum país que aceita a mulher a ter mais de um homem? Se eu já vi algum país que aceita... Já. Que aceita a mulher a ter mais de um homem? Não, não, não. Tem um homem que pode ter várias mulheres. É. Mas a mulher não pode ter vários homens. Sim. Então é cultural. Salomão teve quantas mulheres? Mais de mil. É histórico. É cultural. A Bíblia já vinha... Amém. Se a Bíblia já vinha dizendo... Quem é o livro? O que é o mapa do mundo hoje? O norte pra gente. A nossa Bíblia, correto? Então, nós temos que aprender os ensinamentos bíblicos. Sim. E Salomão estava aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Então, seu amigo, ele não traiu. Ele simplesmente participava de uma religião. Religião. Que permite, permitiria, ou permitia, né? Ou permite que ele tivesse mais de uma mulher. Então, na verdade, não foi uma traição. Cadê o vídeo, mano? E sabe quem pegou no ato? Quem? O Boca. O Boca09. Subiu com a live. Ele foi... E a história dele é que ele foi buscar água pra uma bartender. Sim. E aí, nisso, quando chega lá a bartender, ele sai correndo de um lado, passa um tempinho, o Boca vira a câmera, tá ele pulando pelo meio do mato. Não, mas eu tô falando. Não, mas no meio dele não tava correndo, não, no meio do meio do mato. Ele tava correndo. Ele devia estar procurando alguma coisa aqui. Fechou? Não, mas não, não, velho. Ai, ai. O Marroca também é foda. Jesus ganhou a causa, né? Já, já ganhou a causa. Não, mas ele ganhou. Rapaz, eu não tô vendo nada demais aí, não. Não teve nada demais, né? Não, não tem nada demais, não. O flagrante falso? E esse daqui? Isso aí, ó. Mas eu tô ouvindo uma mulher indo pro lado, pro outro. Para conversando. Eles subiram pro mesmo andar junto, não sei. Ah, não. Se ela foi ajudar ele em alguma coisa. Ele foi buscar água pra ela. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Aqui, o flagrante sendo mal provado. Por que você tá correndo? Por que você tá correndo quanto tempo? A barra não é? A barra. Aí você olha pra esquerda, já, já, ó. Ela foi nessa água. Passando aqui em cima. Cadê o... Cadê o tempo ali em cima, o Júnior, passando? Ah, não, pô. Ah, eu pensei que é uma coisa. A gente pegou ela na cama com ele, e ferrou pros coxos. Não, mas é uma briga aqui da nossa live, entendeu? É uma dinâmica nossa. Da mulher dele? Da mulher dele e de todas as pessoas que viram. É porque tem que... Manda ela, manda ela conversar comigo. Júnior, já sabe, né? O advogado já tá ligado, né? Já tá ligado. Eita, eita, eita. Vamos com a mulher dele. Alô? Oi? Diga, ela quer coisa da cabeça dela. Calma aí, calma aí. Alô? Hã? É, gai, é coisa da cabeça mesmo. Eita, eita. Não foi gai, não. Dona Polly, dona Polly, dona Polly, dona Polly, dona Polly, tá me ouvindo? Ouça uma coisa. Olha, ouça uma coisa. Presta atenção. Eita. Muta aí, muta aí a live. Pronto. Melhorou? Dona Polly, a mulher sabe a dificuldade dela. É coisas da sua mente. A senhora não viu o que estão achando que viu. O que estão achando que viu. Eu... Seja sincero. É isso mesmo. Agora eu estou vendo todo mundo aí falando que ele subiu para dar água. O Marco está tirando onda aí também? Deixa eu falar. Mas isso é resenha. A gente já sabe como é que o Marco é resenhoso, pô. Gosta de fazer resenha. Ó, deixa eu explicar. A senhora viu alguma coisa de mais? Não. Bora ser sincero. Bora ser sincero. Esqueça que eu sei um advogado. Eu não sei. A senhora viu o que? Pronto. Mas nem é isso que eu estou dizendo. A senhora viu uma mulher levando água. A barman que trabalha lá. Ela está fazendo o papel dela. Oi, meu amigo. Como é que está a senhora? Beleza? Prazer, Diego. Beleza? Prazer, Diego. Eu conheci o das provas para analisar tudo isso aí. Mas é isso que eu estou dizendo. E o... Não tem prova. Só tem o que a senhora viu. Não tem corte. Como é que a senhora já vai crucificar e julgar o seu marido sem necessidade? Não faça isso, não. O amor é lindo. Não julguei, não. Minha vontade era jogar ele aqui embaixo do caminhão. Não. Aí a senhora ia praticar um homicídio. Aí depois, posso lhe dizer? Justificado. Não, não ia justificar não. Até porque o STF já determinou viu. Que praticar qualquer crime em defesa da honra já não é mais aceitável. É súmulo agora, recente. Julgado recente. Eu estou de TPM. Ah, sim. Mas só que é o seguinte. A senhora está de TPM agora. O fato aconteceu quanto tempo atrás? É... Três dias atrás. Três dias atrás. Três dias. Então essa TPM ainda vai ficar esse tempo todo? São sete dias, né? São dez dias. Dez dias. Eita misera. Tem minha mulher ali e tem minha filha. Mas minha filha não tem disso ainda não, que ela só tem quatorze anos. Mas não se preocupe não. Caso é não, viu? Não, caso é não. Vai por mim. Olha o que eu estou lhe dizendo. Se preocupe não, viu? Ele te ama. Ele já confessou aqui, mandou uma mensagem aqui dizendo que te ama, viu? Doido pela senhora. Se preocupe não. Faça isso não. Vai por mim. Até as provas foram destruídas. As câmeras que se gravaram apagou. Tem dois e quatro horas. Deja mesmo, situação. É, para a senhora ver, né? Para a senhora ver, né? Então, se não tem a materialidade do crime, não existe crime. Não se preocupe não, pai. Vai por mim. Ame seu marido. Aproveita a oportunidade. Jeová, um homem bom desse. Maria, a gente tem que cuidar para o resto da vida. Não joga ele não do caminhão. Não jogue não, pelo amor de Deus. Pois é, para te ver, né? Não, mas não foi não. Ele ainda nem me constituiu. Isso aqui é só uma prévia mesmo, para poder ajudar ele. Porque se não fosse, eu lhe dizia. Se ele fosse um homem cabra de peia, eu dizia assim, olha, vai por mim. Aí, ó. Viu, Pauli? Caso encerrado, Júnior já inocente. Pode confiar. Sem medo de ser feliz, viu? Satisfação. Tchau. Valeu, Pauli. Beijos. Chegou mais um cliente para você, rapaz. E quem? Chegou mais um cliente. Qual do que? Qual que é o meu caso? Acusado de quê? De nada. Trafico de drogas. Trafico? Não, eu fui já acusado, ó. O senhor sabe o que é esse artigo? Uso. O senhor sabe o que é esse artigo? Obrigado.